Recentemente a gente mostrou a nova sede do Sesc aqui em Jatai, mas a programação não para. A função do Sesc continua, principalmente agora nesse mês de agosto, alguns novos projetos dando continuidade aos trabalhos. Especialmente, a gente vai falar hoje do Sonoro Brasil e alguns outros trabalhos realizados. A gente vai conversar com a Tamara Damasco, que é gerente de unidade do Sesc aqui de Jatai, que vai contar um pouquinho pra gente. Não só do Sonoro Brasil, mas das outras atividades realizadas, principalmente no mês de agosto e setembro. Olá, Tamara. Olá, boa tarde. E como é que está essa questão do projeto do Sonoro Brasil? Já tem programação específica, data, horário, local? Isso. Então nós vamos estar desenvolvendo dois projetos, agora no mês de agosto e no mês de setembro. Agora no mês de agosto nós estaremos desenvolvendo o projeto Todos os Sons, que é um projeto da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Sesc Goiás. Então nós já temos programação marcada. Então no dia 14 de agosto, na próxima quinta-feira, nós teremos a banda Piqui, no Centro de Cultura e Eventos. E no dia 15 nós teremos também o show com o Marcelo Barra, também no Centro de Cultura e Eventos. Aproveitamos a oportunidade, convidamos a comunidade para estarem participando conosco. A entrada é franca. Estaremos desenvolvendo também, ainda neste mês de agosto, dentro do projeto Todos os Sons, o ROC 40 Graus. E vai estar acontecendo no dia 23 de agosto, a partir das 17 horas, lá no espaço da UFG, da Universidade mesmo, campus da Riachuelo. E também no dia 30 de agosto, o Forró Folia. Então convidamos a comunidade para estar participando conosco. A entrada é franca em todas essas apresentações. E no mês de setembro, nós estaremos aí com mais uma edição do projeto Sonora Brasil. Então, ano passado, nós realizamos o projeto. Ele é um projeto temático. O ano passado, nós trabalhamos com o tema Tambores e Batuques. E esse ano, nós estaremos trabalhando com o Edino Krieger, que é o criador das Bienais de Música Contemporânea do Brasil. Então nós vamos estar trazendo aí um gênero musical diferente, mas muito interessante, que é voltado para a música clássica. E esse projeto vai estar acontecendo no mês de setembro, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, lá no auditório do Instituto Presbiteriano Samuel Gran, a partir das 20 horas. Tamara, a gente sabe que o projeto, o Sonoro Brasil, tanto quanto Todos os Sons, são projetos culturais incentivados pelo SESC, sempre em apoio. Um é em parceria com o FG, outro em parceria com o município de Ataí, com a Prefeitura Municipal. Esse projeto Todos os Sons, justamente, ele é caracterizado, justamente, por essa diversidade cultural, não é isso? Isso. O projeto Todos os Sons, ele trabalha com vários gêneros musicais, né? Nós vamos estar trabalhando aí com a música popular brasileira, nós estaremos trabalhando aí com a banda Piqui, que é um projeto de música e extensão da Universidade Federal de Goiás. Nós estaremos trabalhando com o Rock 40 Graus. Então, é um projeto maravilhoso, né? É um projeto, tanto o Todos os Sons, quanto o Sonoro Brasil. Então, o SESC, hoje, com esses dois projetos, mas, com certeza, com a nova unidade, nós estaremos ampliando aí esses projetos de novos gêneros. Nós teremos ali na unidade um auditório. Então, nós teremos um espaço onde nós estaremos realizando aí teatro, música, dança, traremos circo. Então, são vários gêneros que nós estaremos trabalhando. O projeto Todos os Sons, a escolha dos músicos, das apresentações, é feita através também de parceria do SESC e da UFG, para escolher quem serão os artistas que irão se apresentar? Isso. O Todos os Sons, nós trabalhamos dessa forma, né? É um projeto que vem da universidade em parceria com o SESC. Então, nós trabalhamos juntos aí para nós estarmos trazendo esses artistas para cá. Então, é um trabalho de parceria mesmo, onde nós construímos juntos o projeto. E o Sonoro Brasil, ele é um projeto em parceria com a prefeitura, que tem sido nossa parceira aí em vários projetos que o SESC desenvolve também, né? Bom, então, deixei novamente o convite e as datas, principalmente dos Todos os Sons, que é um projeto que está mais próximo, para a comunidade realmente participar, se alimentar de cultura. Isso. Então, venha participar conosco, prestigiar os eventos, que são eventos muito bons, músicas maravilhosas. Se você não conhece, você tem a oportunidade de conhecer até mesmo os trabalhos dos nossos artistas goianos. Venha prestigiar. Então, nós estaremos com o projeto Todos os Sons. Dia 14, Banda Piqui, a partir das 20h30 no Centro de Cultura e Eventos. Dia 15, Marcelo Barra, também no Centro de Cultura e Eventos, a partir das 20h30. Entrada Franca, dia 23, ROC 40 graus, lá na Universidade Federal de Goiás, aqui de Jatai, no campus da Riachuela, a partir das 17h. Forrófolia, no dia 30. E Sonoro Brasil, 6, 7, 8 e 13, a partir das 20h, no auditório do IPSG. Venha e traga sua família. Bom, então, essa foi a nossa conversa aqui com a gerente de unidade do SESC, Jatai, a Tamara Damasco, fazendo esse convite para Todos os Sons e falando um pouquinho mais da programação para o mês de agosto e também para o mês de setembro. Qualquer dúvida, você pode vir até a unidade do SESC, aqui no centro da cidade, tirar suas dúvidas. E uma coisa relevante que ela falou, além da cultura, as apresentações são gratuitas, então, não tem desculpa para a população não participar. É cultura, é desenvolvimento e essa parceria do SESC com a Universidade Federal de Goiás. Então, participe!